Não mistura água nada, só derrete. Vou colocar aqui o lauril. Para essa receita eu coloco 100 ml de lauril. Para quanto de barra? 1 kg. 1 kg. 1 kg de barra, glicerinada branca, 100 ml de lauril. Isso. 40 do extrato, ó. O extrato de beterraba e 40 de cenoura, tá? Essa tem que ficar hidratante. Agora aqui eu vou colocar, ó. 50. 50 da essência de buriti. Essa é para dar perfume? Isso. Buriti e 50 da essência de laranja. Nossa, que cheiro gostoso que já soube. Todas as propriedades. E uma dica para o pessoal de casa nesse verão é utilizar o óleo de coco de babaçu. Tá? O óleo de coco fininho, não deixa a pele em babaçu nessa receita. Certo. Pronto. Feita a primeira parte. Agora, o que eu faço? Vou pegar aqui uma tigera. Hoje eu trouxe uma de vidro, só para o pessoal de casa ver melhor. Ok. Eu vou utilizar corante. Vermelho e corante preto. Por que você mistura? Para deixar ele bem beterraba e bem escuro. Tá. Tá? Pó de beterraba. Esse pó de beterraba é de verdade? De verdade. É de beterraba, é beterraba, é beterraba seca? Isso. Como pó de cravo, pó de louro? Uhum. Isso mesmo. Ó. Venho aqui. E agora vou colocar um terço. Uhum. Tá? Da minha glicerina. É óleo mesmo. Cada camada. Agora, Cláudia, você jogou, você não tem muito tempo. Uhum. Vou colocar. Ah, você tem que trabalhar rápido. Uhum. Porque ela vai começar a esfriar. Ó. A beterraba em pó, para a primeira camada. E já vou brincar com a cor. Pode caprichar na cor, principalmente porque você vai bater e ele vai ficar mais claro. Para ficar como a tua barra ali, uma cor bem de beterraba. Uhum. Quando você bate, clareia? Sim, porque aí ele vai agregar espuma e aí deixa mais claro. Uhum. Ó, a cor tá aí. Beterraba de verdade, ficou, hein? Uhum. Vou pôr mais um pouquinho. O que eu faço? Pego o fuê e vou... Aira, essa é a parte que você perguntou no começo do programa. Por que marshmallow? É. Porque eu vou bater bem, vou deixar o tchauzinho bem firme. E qual a importância disso aqui? Para ela ficar mais prazerosa. Porque uma coisa é a pessoa usar o sabonete para tomar banho. Outra é para deliciar, para se deliciar no banho. Certo. Tem uma diferença, né? Ficou grossa. Olha como ficou bonito. Olha que delícia. Tô parecendo mousse. Vem aqui, tento raspar o máximo. Nossa, ela é rápida, já tá endurecendo. Aqui, Cláudio, tem só uma historinha. Eu entrei com ela já um pouco mais morna, só para dar o tempo da gente fazer ela aqui. Tá? Se a pessoa em casa for fazer e perceber que a dela está demorando mais, é comum. É normal, não tem problema. Tem que ficar mais morna, é isso? Tem que ficar mais morna para você fazer o processo mais rápido. Mas quem tem pouca experiência, aí eu vou falar que é melhor ela jogar ela quente, bater bastante. E fica batendo, batendo, batendo. Vai ter bastante tempo para brincar. Porque se não morna, assim, também tem que ser bem rápido, né? É, tem que ter bastante tempo. Aí você tá fazendo a cenoura, né? Isso. Então, laranja. Os pedaços... Laranja. Isso, a cor de laranja. A cor de laranja. Né? Ali representa... E você nem lavou ali, não precisa, então, porque ela se mistura, né? Ela se mistura e mesmo aquele pedaço que estava na espátula, eu jogo aqui dentro. Tá. Então, ó, o segredo para grudar essa primeira camada aqui, que é dar uma olhadinha como ela tá bem cremosa. Posso pôr o dedo? Pode colocar. Ó. Olha. Ela tá como gelatina. Parece mesmo uma gelatina. O segredo é a gente bater ela e quando ela começa a engrossar, eu jogo ali em cima para ela colar. E aí cola mesmo? Aí cola. Um pouco menos dura do que a outra, é isso? Isso. Tá aqui. Jogo tudo. E tem uma outra parte, um palito que eu vou unir as camadas. Como assim? Você tá mexendo lá embaixo? Eu tô raspando ela, esse palito, na cor de terraba. Tá. Deixo ele paradinho aqui e vou para a minha última camada. E vai caber aqui? Vai. Tem que caber. Agora vamos para o amarelo. Amarelo. Jogo o amarelo. Legal que no Peter você pode fazer os cursos, no site ele dá muita informação e o mais importante é como apresentar o seu produto. Porque não adianta fazer um produto legal se você não tem boas ideias para vender o produto. Veja que aqui ele usou umas tinas. Reparem no que o Peter usa, ele vende bem. Para você vender também, né? A apresentação do seu produto é importante. Você pode fazer o curso, mais de 17 mil alunos já passaram por lá. Esse ano já finalizaram as palestras. E tem as palestras gratuitas. São palestras que nós ministramos dentro do estúdio para falar sobre venda e ajudar você a fazer o mercado melhorar. Porque aí você dá todas as dicas, né? De, sabe? Da etiqueta. A tese de fotografia. Isso. Que você tem que fazer do seu produto. E essas palestras são gratuitas. Entrando no site, você vai conhecê-las também. Os cursos também agora já estão encerrados, né? Já, já. Mas logo já abrem as inscrições para o próximo ano. Uhum. Olha, ficou bem amarelinho mesmo. Tá aí, sujeira feita e a barra pronta. Sujeira? Você não sujou nada, cara. É uma meleca. Aí, mais uma raspadinha. E agora? Peter, por quanto se vende cada barra dessa? A pessoa gasta quanto e pode vender por quanto? Essa fatia, esse sabonete, pelo fato de a gente ter colocado muito mais essências, vocês viram que foi 100 ml de essência, 80 de extrato. Então, ainda dei a sugestão do óleo de coco de babassu, que nessa que está no ar tem óleo de coco de babassu. Que é para hidratar bem a pele, a pele vai ficar gostosa, bem hidratada. Muita espuma. Essa é uma barra que eu digo para o pessoal de casa que essa é para quem pode. Tá. Como assim? Eu preciso ter sempre no meu stand e sempre, quando eu estiver vendendo qualquer tipo de artesanato, eu preciso ter um produto que ele tenha mais preço. Tá. Que ele gere a cobiça na pessoa. Que a pessoa fala, ah, esse um dia eu volto para comprar. Tá. Então, você tem os mais baratos até aqueles que são, até porque gasta-se mais, mais caros. Sim. E também tem que ter uma ideia mais cara. Tá. Cláudio, quando a gente compra um de R$ 9,00, R$ 10,00, qualquer pessoa compra. Quando eu falo do meu mais caro, ele custa R$ 28,00. Qual é a pessoa que não pode comprar se ela tiver com vontade de usar aquele cheiro? Quase todas conseguem comprar. E aí, a pessoa de casa tem que entender que essa ideia de ter sempre um produto em destaque com mais preço, como por exemplo um rótulo desse, que esse é para quem pode, é extremamente importante. Interessante para a pessoa se valorizar, interessante para a pessoa olhar o seu trabalho de uma forma diferente e interessante para ela lembrar que muitas vezes ela comprou uma blusa por quase R$ 200,00, diferente de uma outra que ela viu por R$ 40,00. Qual que é a diferença? Essa foi mais valorizada. Então, no artesanato, e é um dos pontos em destaque que eu quero trazer, tá, para todo mundo aqui no seu programa, em 2011, é se valorizar e entender por que as pessoas se valorizam. No nosso caso, você criou, você se desprendeu e você foi todos os funcionários de dentro de uma empresa, porque você é artesão. Então, você tem que se valorizar. É importante essa sua dica. Só quem já viveu bastante, passou por tudo e hoje pode falar dessa maneira, né? Agora, Peter... Eu vendo essa... Não fugi da resposta, tá? Eu vendo essa fatia a R$ 28,00. Você falou. R$ 28,00. E é uma das fatias que mais vende. Por quê, gente? Imagina você tomar banho com alguma coisa que ela desmancha na sua pele, deixa a sua pele mega hidratada e você sai quase um sachê do banho. Júri? Com tanto cheiro. Com tanto cheiro, né? É aquela coisa que o corredor fica cheiroso. Nossa, eu tô quase indo pra um banheiro sem a nossa barra, gente. Convencido. Você tem uma vontade, gente, de tomar um banho e passar essa barra toda, saber ter rabo essa cenoura pelo corpo, porque ficar hidratada é muito legal, né? Porque às vezes você sai do banho, dependendo do sabonete que você usa, com a pele até sentindo a pele ressecada, tanto no inverno como no verão, né? Aí sim, eu tenho que passar lá os cremes todos. Você imagina, eu já saí hidratada do banho? Que delícia. Bom demais, né, Kriper? Porque o pessoal às vezes tem um pouco de preguiça. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar só um pedaço de celofone. Mas já tá pronta? Eu já vou virar pro pessoal de casa ver. Em casa eu teria que esperar mais. Ah, não necessariamente. Não? Eu gosto. Esse aqui é pra satisfazer também a sua vontade pessoal de fazer um produto e falar eu fiz, ficou lindo. Entendeu? Nossa, isso é muito fácil, né? Além de valorizado, faz. Pra ser feito. Pode? Pode. Encena. Tá cantinho aí. Vai dar certo, né? Super certo. Olha que lindo, caloridassa, hein? A ideia que eu gosto e que eu quero passar pras pessoas de casa é que ela se sinta satisfeita e feliz com o que ela faz. Que seja aquele arroz, né, bem feito. É verdade. Mas que ela se sinta essa vontade que a gente... Essa vontade que eu tive de abrir, né? E que ela faça em casa. E de mostrar, né? E de mostrar pras pessoas. E de falar eu que fiz. É. Olha só. Vou tirar uma fatia aqui. Uhum. E fica tão lindo. E fica grudadinho mesmo as camadas, olha aí, bem artesanal. Posso dar essa fatia em homenagem a uma pessoa? Pode, lógico que sim. Eu vou dar essa fatia em homenagem a uma pessoa que não só me deu a oportunidade de estar aqui hoje, fazendo isso tudo pro pessoal de casa, mas uma pessoa que mostra a cada dia que ela é coração puro. Você. Eu? Ai, que legal! Não esperava. Obrigada. Obrigada, Pia. Então tá aqui, ó. Obrigada mesmo. Eu vou fazer sentir cheiroso e sentir aí. Olha que bonito que ficou. Ficou lindo. E como mistura bem, não, só o palitinho é. Show demais. Hoje, aqui ela tá assim, né? Com o marshmallow. Isso, aí ela vai endurecer. Mas ela fica extremamente rígida. Tá, ela vai ficar assim. Isso. Ela é rígida, mas você sente que ela é hidratante, né? Quando você põe a mão assim. É uma delícia, gente. Um sabonete comum, né? Você pode combinar em cada camada um cheiro diferente e aí unir o que você gosta. Essa aqui é pra você se realizar. Faz e vai realmente se deliciar. Deixa comigo que é hoje. Se deliciar. Vai em casa e vê como eu tô cheirosa depois. Vamos mostrar aqui um pouco mais, né? Olha, todo mundo aqui no estúdio fala, meu, dá vontade de morder essa maçã. Essa maçã. Porque essa maçãzinha aqui é sabonete, mas ela parece de verdade como todas as frutas que você faz. E essa é uma maçã que ela é pintada, né? Então, assim, é muito fácil, porque a marquinha da maçã original é uma risquinha. Então, um pincel baratinho, que é aquele pincel de cerda dura, já deixa com essa marca. Só tem que ter vontade de fazer, né? Só tem que ter vontade. Se você tiver vontade de fazer, se você quiser abrir uma loja de sabonetes aí durante o ano que vem, já começa a pensar já, porque você vai assistir o programa. Agora, o Peter é consultor em artesanato. Aí, outro dia, eu falei pra uma moça, quer trazer artesanato no programa? Fala lá com ele, com a Célia, porque... Aí vem... Não, porque a gente quer trazer pra vocês aqui um artesanato que dê pra você fazer em casa, que não vai ficar, sabe, enchendo de poeira, que você vai usar e que você vai ganhar dinheiro se fizer em casa esse tipo de trabalho. E é isso que você propicia às pessoas. Um grande beijo. Um feliz Natal pra você, viu, meu amor? Um feliz Ano Novo e o ano que vem, muitos planos aí juntos, certo? Muito trabalho, muito trabalho pra todo mundo. Obrigado. Um beijo, querido. Muito obrigada, viu? Bom, você vai pro meu banho. Peter, vamos refazer o convite? É de graça pra todo mundo na Alameda Campinas? 1.160. 1.160. Hoje, mensagens de um artesão. É um livro de mensagens escritas pelo próprio Peter, que estão também no site. O site é? PeterPaiva.com.br Tá, escreve Peter Paiva. E o telefone é 5594-5749. Quem for o lançamento, ganha o livro. Um beijo, querido. Obrigada. Hum, que perfume cada vez que ele...